Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, bom dia. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1708 de hoje, aliás, 1707 de hoje, sábado 27 de agosto de 2011, vamos à mancheta. 127 mil segurados serão beneficiados. E ANCES, aviso por carta, aumento de aposentado. Na página 39, estou forte, e essa força vem de vocês. Você vai saber a respeito da saída do Reinald Giannichini do hospital. Ex-chefe da lei seca faz bolicho humano. Estas e outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Oficio, do Jornal André Amorim com a graça, agora. Estas e outras notícias, você vai saber, com mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o Zé Operador 21-24-610-066 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A erva nórdica... Ih, rapaz... A erva nórdica. E tem alguns cientistas que comprovam que erva é a lua. A teta é baseada numa passagem que não está escrita na Bíblia. A erva está lavando sua folha de parreira na beira de um rio. Quando a Dona chega por trás, devagarzinho, coloca ali as mãos sobre os olhos e pergunta Adivinha quem é? E ela, quantas chances você me dá? As notícias, por favor. 12. While High Music, KDLK Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de Notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia 127 mil segurados serão beneficiados E o INSS avisa por carta aumento de aposentado Correspondências começam a ser enviadas já na próxima semana Pagamento de ações da Justiça não seguirá a agenda da Previdência Detalhes na página 19 do dia Nas páginas 4 e 5 O carro dirigido pelo ex-coordenador da Lei Seca só parou quando bateu em um poste E em chefe da Lei Seca faz boliche humano Um jovem, uma mulher e seus dois filhos pequenos ficaram feridos E um jovem morreu em Niterói Atropelou-se com Alexandre Felipe Vira Mendes Ele tinha bebido vinho e não socorreu as vítimas Que coisa, que ironia, hein, gente? Isso aqui é uma ironia Nas páginas 14 e 15 na Seção Rio de Janeiro O oficial do 7º Batalhão da Polícia Militar é o principal suspeito de ter atirado na juíza Na página 28 na Seção Mundo Depois de 26 dias internado e descobrir Ter um tipo raro de câncer Reinaldo Gianniquini teve alta ontem em São Paulo Ele foi aplaudido e fez apelo aos fãs Agora preciso ficar quietinho Na página 46, hoje é a hora da verdade Anderson Silva encara Okami na disputa pelo cinturão do UFC Rio E agora as notícias do site Bofo Chico Dani Bolina se irrita com o pânico e faz ameaças A ex-assistente de palco foi eliminada de A Fazenda com 54% dos votos Depois de sua eliminação em A Fazenda com 54% dos votos Dani Bolina já voltou a sua vida normal Ao saber da campanha do pânico na TV Que a chamou de traidor em pleno programa ao vivo A ex-assistente de palco se revoltou com os produtores E o diretor do programa pânico na TV Alan Rappi Até a campanha para eu sair fizeram Vou começar a falar as coisas Não sou baú para aguardar segredo Aguardem, prometeu Indignada com a postura dos ex-colegas Ela ainda alertou Aos que me chamam de traidor Vocês não sabem o que estão falando Vocês não imaginam pelo que eu passei E nunca esqueçam A TV é uma fábrica de ilusões Alan Rappi, programa pânico Parabéns, vocês conseguiram O que queriam Disse Bolina Mas depois ela se explicou Aos fãs pelo microblog Saí do pânico sem avisá-los Porque fui proibida por contrato E acredito que todos viram Como aconteceu a minha entrada Foi tudo muito rápido Não foi planejado Não fui traíra Fui buscar novos desafios para a minha vida Infelizmente não saí com 2 milhões Mas estamos aí para trabalhar bastante Por mim, mesmo demonstrando alguma revolta Dani Bolina agradeceu também pelo Twitter A tudo que o Pânico na TV A proporcionou até hoje Aliás, todos me conhecem E já me viram no Pânico Não tenho medo de cair nada Agradeço a todos O programa Pânico Que ajudaram por todos estes anos Riqui Martin Diz que se sente brasileiro Diz que se sente brasileiro Cantor deu uma entrevista Para o jornal Bom Dia Brasil da Globo Riqui Martin Já está em São Paulo Para dar início a sua turnê pelo país Durante uma entrevista Até o jornal Bom Dia Brasil da Globo Exibida ontem Sexta-feira, dia 26 O cantor se arriscou no português E falou a sua paixão pelo Brasil Eu sou brasileiro nesta vida Na outra vida? Não Nesta vida Brincou o cantor Desde adolescente Na carreira artística O cantor já veio várias vezes para o país Com isso acabou se apaixonando Por nossas cidades Tem uma foto mental De uma noite de Foz do Iguaçu Que mudou minha vida Por estar tão perto da natureza Quando questionaram Sobre qual música faria referência Às cidades de São Paulo Ou Bahia O cantor é direto Lilian na Vida Louca É São Paulo E Maria É Bahia Disse Rick Inclusive minha ex-namorada Também se chama Maria Viu? Ela terminou comigo Domingo Na entrevista à Globo Rick também contou O que mudou Desde que ele se assumiu Homossexual Mudou tudo Melhorou tudo Tudo é incrível agora A música melhorou As vendas dos CDs melhoraram Tudo porque eu vou Caminhando com a verdade O cantor está no país Para apresentar Seu novo show Denominado de Música Mas alma Mas sexo Música Porque minha vida Toda Sempre foi musical Alma Porque acho que a espiritualidade Para mim É importante No fortalecimento E crescimento E sexo É a parte da natureza E o show também Musical Espiritual E muito erótico Finalizou Rick Martin Se apresentará Nesta sexta-feira Quer dizer Se apresentou Sexta-feira Dia 26 Em São Paulo Vai se apresentar No sábado Dia 27 Quer dizer Hoje Dia 27 No Rio de Janeiro E na terça-feira Dia 30 Faz seu último show No Brasil Em Porto Alegre E agora A última do Jornal André Murim E a última do Jornal André Murim Jornal cheio de notícias Até o fim MTV Divulga a lista Dos indicados Ao VMB 2011 Marcel Jensi Marcel Camelo Emicida E NX Zero São os destaques De indicações Deste ano A votação Para o VMB 2011 De Jornal E Brasil Começa na próxima Segunda-feira Dia 29 E a MTV Divulgou na tarde Da sexta Que é de ontem Dia 26 A lista Com o nome Dos indicados A um dos maiores Prêmios da Música Nacional A edição deste ano Vai contar com 11 categorias Sendo que 7 Serão votadas Pela Academia da MTV Composta por um juro Formado por jornalistas Artistas Cineastas E formadores de opinião De áreas como Moda e Arte Os especialistas Votarão nas seguintes categorias Melhor disco Melhor música Melhor capa Revelação Aposta Clube do ano E artista do ano As 4 resistentes Serão votadas pelo Web Clipe Web Hit Hit do ano E artista internacional Para participar Da votação Basta entrar no site Da MTV O VM de 2011 Vai ser transmitido Ao vivo Pela MTV Brasil E pelo portal Da emissora A festa Na música brasileira Vai acontecer No dia 20 de outubro Nos estúdios Quanta Em São Paulo Marcel Genesi Marcel Camelo MC VNXL São os destaques De indicações Deste ano Muito obrigado Pela companhia E tua audiência O Jornal Reuno Em edição 1707 De hoje Sábado 27 de agosto De 2011 Ficou pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se descanso Tchau pessoal A gente se recorre aqui Melhor dia Na tua vida Abençoada Abençoada A cobertura É germical Contigo Assim é Alapai Fui Im Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.